Olá, o vídeo é para falar de uma aplicação do Ho'oponopono, uma das técnicas que eu aprendi durante o curso do salto quântico para a mente. O acontecimento foi em novembro do ano passado e surgiu através de um telefonema. Oi, oi, tudo bem? Tudo bem, tô com HIV. Nossa, como assim? Estranho, né? Aí, como eu trabalho em laboratório de análises clínicas, sugeri que a pessoa se dirigisse ao laboratório para a gente confirmar o resultado, que poderia haver um falso positivo. Esperança. Essa pessoa é uma conhecida minha, quando ela dirigiu o laboratório, ela estava fisicamente muito abatida e, obviamente, é um diagnóstico ainda que ninguém quer receber. Mas como havia necessidade de confirmação, então a gente procedeu a uma nova coleta e confirmação dos resultados, sempre com uma esperança de que fosse um falso positivo, mas não foi. Aquele dia da coleta, eu sugeri para ela e mentalmente já estava aplicando as quatro frases e a pessoa entendeu que ela foi 100% responsável e é 100% responsável pelo que estava acontecendo. meia hora de conversa e vamos lá, o ânimo, né? Enfrentar essa situação, a pessoa saiu totalmente modificada do laboratório. Houve uma mudança 360 graus. Operaram-se milagres, pessoas bacanas apareceram para dar o suporte que ela precisava, ela já está em tratamento e, hoje, como a gente sabe, a AIDS não é mais sinal de caixão e sim de vida, né? A gente foi superando e superando com a técnica do Ho'oponopono. E a única coisa hoje que nos preocupa e nós vamos continuar trabalhando porque nós superamos a doença, mas o preconceito ainda é muito grande e, infelizmente, uma pesquisa, um estudo apontou que, dentre quatro brasileiros, um já é portador do HIV. Então, é um problema muito grande, pode estar do nosso lado e foi uma técnica que a gente usou e deu certo, a pessoa está enfrentando o problema. E, como ela mesmo diz, simples assim, pois é. Ho'oponopono é simples assim. Valeu!